Na fazenda Santo Antônio, que fica a 40 quilômetros de Brasília, o milho plantado por seu Roberto está pronto para ser colhido. Para semear nos 340 hectares da propriedade, o custeio agrícola, ou seja, os custos com sementes, fertilizantes e adubos, foram financiados por meio do plano safra do ano passado. Esse financiamento é feito praticamente 5 ou 6 meses antecipado a cultura que você vai plantar, porque é a forma de você comprar os materiais químicos, sementes, outros produtos que você precisa para chegar a hora de plantar, você já está com todo o que precisa para a necessidade da cultura pronto. Ainda nem terminou a colheita do milho e o produtor já está pensando no próximo plantio. Vai sair o milho e entrar a soja. E para essa safra de verão, os recursos do custeio também vão ser financiados. O projeto técnico do seu Roberto já está pronto. Ele, que lida com as dificuldades do campo, sabe o quanto a oferta de crédito agrícola é importante. Ele é muito importante porque ele é antecipado, ele vem antes. Então, te dá condições de você planejar a próxima safra e organizar para que, quando chega a época do plantio, você esteja 100% pronto para fazer a cultura. Não tem que ficar correndo desesperado atrás de recursos, porque, de repente, quando você começa atrasada, aí você já vai ficar um ano comprometido à sua produção. Na outra ponta, os bancos já começaram a receber a visita do produtor. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, tem à disposição R$ 10 bilhões em crédito rural para a safra 2017-2018. E as operações já podem ser contratadas. Isso significa um incremento de mais de 25% em relação ao que foi disponibilizado na última safra e mostra o crescimento que a Caixa vem buscando alcançar no atendimento a esse segmento tão importante que é o segmento do agronegócio para o Brasil. O Plano Safra 2017-2018 tem novas regras definidas pelo governo federal. As taxas de juros do custeio agrícola e pecuário foram reduzidas de 9,5% para 8,5% no agronegócio em geral. Para agricultores com faturamento bruto anual de R$ 1,760 mil, enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, as taxas são de 7,5% ao ano. E o limite de contratação foi alterado. Agora, o produtor pode retirar o valor limite de uma só vez, até R$ 3 milhões. Anteriormente, no ano anterior, nós tínhamos um limite por semestre, este ano o Plano Safra prevê um limite anual, ou seja, o produtor pode se planejar melhor, ele pode tomar todo o seu limite de crédito logo no início do ano safra. Isso é importante porque possibilita que o produtor, por exemplo, negocie melhor preços e faça um planejamento com maior antecedência. Produtores individuais e cooperativas podem contratar o crédito rural. É só prestar atenção aos prazos. Em todo o país, a Caixa Econômica Federal tem mais de 1.700 agências habilitadas para prestar informações e a análise técnica ficou ainda mais fácil porque está simplificada. A Caixa tem um processo super ágil e desburocratizado. Então, até R$ 500 mil, ele pode ir à agência e, de forma online, já fazer, apresentar o seu projeto e ver, conhecer o seu limite de crédito e as condições que terá para acesso a esse crédito. A Caixa Econômica Federal tem mais de 1.700 agências de crédito e as condições que terá para acesso a esse crédito.